Vocês estão pensando que eu tô aqui de palhaçada, é? Vocês estão pensando que eu tô aqui com medinho de Abílio Santana? Ai meu Deus, com a medinho de quem? Eu não tenho medo, rapaz, eu não tenho medo do diabo, quanto mais de um Abílio. Então deixa falar. Eu não vou ainda me pronunciar sobre o assunto, por quê? Simplesmente porque eu estou entrando em contato com todos os pastores que eu posso entrar em contato. E em breve vocês vão ter um vídeo resposta. Que era Deus que você já foi liberto das drogas. Tá dizendo isso eu, pastor Abílio Santana. Que era Deus que você já foi liberto das drogas. Quem conhece o canal sabe que eu já fui usuário de drogas, eu já usei drogas, nunca fui viciado. Mas eu cheguei a usar drogas também, não no período em que eu era pastor de ministérios, tá? Não foi nesse período. Falando com você, ex-pastor Marcelo Belas. Falando direto com você. Se eu te falar de uma garota que foi violada na cadeira de roda. Isso deu na televisão aqui, todo mundo sabe. Por infelicidade tua, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. A reportagem. Cara, me deixa quieto em nome de Jesus, tá bom? Me deixa quieto em nome de Jesus, tá bom? Essa acusação que me colocaram sobre mim, de uma tentativa, não foi nem um estupro, uma tentativa de estupro, isso é um escândalo pra mim, tá? Isso é um absurdo, vou deixar claro isso. Mas como eu disse a vocês, eu perdoo as pessoas que fizeram, não sei qual a intenção que essas pessoas têm. Eu saia por aí pregando, tirando ofertas, né? Tirando ofertas. É aquele esquema de dividir oferta. Disseram que eu rachava ofertas em igrejas, né? Eu vou deixar muito claro que essa situação de receber ofertas dessa maneira em igrejas aconteceu no último ano, quando eu estava pregando, que eu simplesmente já não suportava mais. Mas eu não estou aqui mais pra julgar, né? E é só essa parte que eu queria deixar registrado pra vocês. Eu estou muito abalado, todo mundo sabe, né? Lógico, quem não fica. Mas a fé continua firme, tá? E não vou mais me pronunciar sobre esse assunto na internet, tá? Não tenho absolutamente mais nada a falar sobre isso na internet. Eu quero, daqui em público, tá? Pedir perdão aí a esses canais. Se eu disse alguma coisa aqui que, porventura, lhes ofendeu, tá? Eu peço perdão aqui em público. Porque eu tenho que liberar esse perdão e sempre estar pedindo perdão, tá? Isso aqui é a minha palavra. É a minha palavra segundo aquilo que Deus colocou no meu coração.